E aí eu vou, vou daqui e vou ao médico, mas vou responder primeiro essa ilustre vereadora Vera Lúcia Melo Aguiar. E diga ilustre vereadora, com todo respeito que tem a Vossa Excelência. A senhora pode até questionar, vereadora, em termos de tramitação, mas não questione a minha idoneidade. Não questione. A senhora pode até dizer que no regimento interno tem a tramitação que Vossa Excelência diz, mas no ofício que foi a prefeita tem a assinatura de quatro vereadores da mesma diretora. E digo a senhora com muita tranquilidade, promotoria pública, juiz de direito, Supremo Tribunal Federal, são feitos para os homens e para as mulheres para serem julgados ou não. Com o que diz respeito a minha assessoria, vereadora, eu lhe digo que me sinto muito à vontade. Inclusive, gosto do trabalho que eles fazem porque respeitam Vossas Excelências, todos vocês. No dia em que um deles faltar com respeito com Vossas Excelências aqui, quero que me diga imediatamente. Eu não digo isso de sua gestão. E digo, tenho tratado Vossa Excelência aqui com todo respeito a que merece um vereador de mandato, como disse Vossa Excelência. O mandato é seu, foi Vossa Excelência que conquistou. E me admira, vereadora, a senhora querer, eu não acredito sinceramente que você vai querer barrar na justiça a devolução de 50 mil reais, com a sensibilidade de todos os vereadores, inclusive da vereadora Lara, que tem dito bastante a respeito disso, nas questões de medicamentos, nas questões de insumos, seja ele qual for, não acredito. Eu não acredito, quero não acreditar nisso. Mas quero dizer a vocês, os 13 vereadores, acho que o Matheus não está hoje online, mas aos 12, vereadora Lara, a assessoria que a vereadora Vera disse que não presta, o contador foi ele que me orientou, nesse momento, a fazer a devolução apenas de 50 mil reais. Digo isso para vocês porque o dinheiro da Câmara, ele não é meu, vereadores. Eu não uso a Câmara como propriedade privada minha. E não vou dizer aqui que ninguém usou em algum tempo, não vou dizer isso. Mas eu não uso. Quando eu falo de reformas, de prédio, de local de trabalho, falo porque a Câmara tem se tornado notícia nessa cidade, de cobranças, inclusive, para que a gente, as pessoas acreditam de que a gente seja um poder reparador. E eu sempre reclamei, vereadora Vera, do muquifo que eu trabalho. E eu tenho a esperança e só tenho um mandato, só tenho dois anos de mandato. E, sinceramente, eu quero muito que as próximas Câmaras sejam reparadoras, tenham motivação, tenham um local digno de trabalho para trabalhar. Mas isso não tirou a minha sensibilidade e nem dos senhores, eu não estou aqui sendo leviano e dizendo que eu estou devolvendo. Eu apenas encabeço. Apenas encabeço. E eu tenho a convicção de que o vereador José Nildo, que faz parte da mesa, que a vereadora Lara, que faz parte da mesa, que a vereadora Nildinha, que faz parte da mesa, que o vereador Matheus, que faz parte da mesa, e a vereadora Vânia, são totalmente a favores. E que o vereador Júnior Carneiro, a vereadora Mônica, a vereadora Vera, são todos a favores. Eu não entendo o porquê dessa aula de democracia da vereadora Vera. A aula de administração pública. Se quando a gente vai falar, e no grupo de vereadores vocês estão testemunhando, que ela disse que reunião não resolve o problema, o que resolve é dinheiro. E se eu tivesse, vereadora, cometido algum equívoco, a minha assessoria jurídica tivesse cometido, a nossa assessoria jurídica tivesse cometido algum equívoco, Vossa Excelência era a primeira a ponderar, porque a senhora, em grupo de WhatsApp, disse que reunião não resolve o problema. Então, vereadora, eu quero dizer a Vossa Excelência, e vou responder aqui com muita tranquilidade, não se preocupe de vir querer me dar palpite em ensinamentos públicos. Nós vamos ver no final da história quem tem razão. Não se preocupe, não. E digo, as suas falas, o seu jeito de tratar, eles não me metem medo. A senhora pode meter medo em outras pessoas. A administração da Câmara, seja nesses um ano e pouco, ela vai ser administrada junto com aquele que quiser o bem da população de Chapadinha. Quem quiser atrapalhar, eu tenho sido solícito muitas vezes, tenho dialogado bastante com o vereador Júnior Carneiro, trocamos opiniões, provoco para que a gente se reúna, para que a gente converse, e não é falta desse vereador aqui não. Mas a vereadora Vera disse que reunião não resolve. Como é que eu vou convencer? E tem que entender que nesse momento ela estava doente, mas volta com o pique de quem quer consertar as coisas, a seu jeito, a seu modo, sendo que passou quatro anos e não resolveu e nem melhorou nada. Nem a casa. Eu tenho sete, oito vereadores sem gabinete para trabalharem. Os mocegos andando para cima e para baixo aqui, o acatinga do... Né? Quem foi que fez isso? Fui eu? Pergunta aos senhores vereadores. Eu estou dizendo a vocês que está sobrando, sobrando não, é capital para investimentos. Trinta por cento, vereador Itamar, dos recursos que vêm para o poder legislativo, eu recebo 295 mil, porque 5 mil eu pago de ex-gestão que deixaram nos coros da Câmara Municipal de Chapadinha 300 mil reais para ser pago e eu não vou, na minha gestão, terminar de pagar. A vereadora Vera sabe disso. Será que eu não tenho o direito de, ao lado dos senhores, sonhar com um ambiente de trabalho melhor para nós, para vocês, para mim e para os outros vereadores que virão? Será que eu não tenho o direito de que a gente, repito, o recurso, o repassado, o poder executivo, ele é do povo de Chapadinha e a devolução, ela é prerrogativa de todos os vereadores. A mesa diretora apenas faz o trâmite. Mas digo, vereadora Vera, fico muito decepcionado com vossa fala. Muito decepcionado. Pensei que ia receber de vossa excelência elogios. Eu pensei sinceramente. Poxa, a vereadora Vera, uma cidadã que devolveu 100 mil reais, segundo ela, não estou aqui questionando de forma nenhuma, não sei o que foi feito, não vou aqui questionar. Ela vai ficar feliz que com cinco meses, isso em quatro anos, porque eu lembro, vereadora Vera, que teve vezes que você disse que devolveu no final de um ano dois reais e cinquenta centavos. Mas em quatro anos, você devolveu 100 mil reais, segundo você. Então, eu passei aqui esse tempo todo chamando para o diálogo. Vamos ponderar, respeitar. E digo a vocês, a vereadora que mais tem assessores nessa casa, indicação de assessores, é a vereadora Vera, vereador José Nilo. Eu quero que alguém de vocês se levante e diga quem é que tem mais de dois assessores aqui. A vereadora Vera tem três assessores. Indicação dela. Eu quero que ela me desminta. Ela deixou para mim aqui uma moça que era vindo da gestão dela e que eu estou mantendo por prerrogativa de ética e porque a lei não me permitirá. Mas mantive com ela todo o meu caráter. Estou mantendo com ela e com vocês todos a igualitariedade do tratamento e ela vem com esse argumento. querendo dizer que eu estou errado, querendo dizer que não é assim. Eu me decepcionei bastante com o seu pontuamento. Confesso que esperava um outro posicionamento. Mas deixo aqui essa indignação e dizer, vereadora Vera, o tempo é o senhor da razão. Os meus assessores ruins eles são orientados a fazerem as coisas aqui dentro da mais estreita legalidade. e o que eu puder fazer pelo poder legislativo pelas instalações do poder legislativo para que ele seja respeitado como instituição para que ele tenha condições de receber cada vez mais melhores vereadores pessoas esforçadas capazes de ajudar a nossa população eu vou fazer pode ter certeza disso. Foi isso que eu cobrei de vossa excelência. passei aqui quatro anos cobrando. Se eu não fizer isso eu sou fui leviando ou sou leviando. Então eu quero cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer. Creio que as prestações de contas de uma presidência de uma gestão elas vão ficar notórias né? Elas vão ficar notórias no tribunal. as próximas gestões elas têm o direito de buscar. E eu aconselho a que quando eu saia as pessoas busquem né? Pra ver quais são as nossas limitações quais são os nossos erros e quero ir à promotoria quero explicar né? os erros regimentais do qual fui orientado pela nobre vereadora Vera Lúcia Melo Aguiar. Confesso que me decepcionei muito com seu posicionamento reclamei sim no grupo do WhatsApp do seu tom de fala porque já reclamei aqui inclusive na gestão passada que você gosta de falar alto como que se esteja falando com os porcos lá na sua casa entendeu? E aqui comigo não funciona assim eu sou um cara de tenho mantido mais estreito o diálogo com todos vocês entendeu? Tenho tido paciência de resistir tantas situações difíceis mas não faço da política uma profissão pode ter certeza que não usarei a política pra ser um profissional dela tá bom?